Olhe de Pion, olhe do sobringu na amadação Olhe a Deus, Aleluia Jesus Como fez desagradir Olhe a Deus Flória e a Deus Abra a Deus Aleluia! Deus está nesse lugar Glória a Deus, aleluia Não é bom vencer Pode abrir seu coração Aleluia Pode abrir seu coração Glória a Deus E não vai gastar em outro Aleluia Beijo Glória a Deus Eu acredito que você vai rever Eu creio Deus Com uma porta para iniciar Aleluia Se você me sou Eu venho a solução Essa é a tua vida Amor que eu vivo Aleluia Aleluia E se venho a falar Você pode cantar Aleluia Cantuíno da vitória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Com uma porta para a tecnologia Eu acredito que você não Buddha L 음악 L' coffee L'íder L'ão Essa é a tua vida clamor Glória a Deus natural